Hoje é dia de dica de promoção no Embelezando Você do programa Mulher da Verdade, que está mais uma vez aqui no estúdio PV na Rua da Prata. Qual é a promoção para alegrar a mulherada? A promoção desse mês é a CPR da Sanciense, uma cauterização para seus cabelos que estão danificando, quebrando. Venham conferir, no fechamento do tratamento da CPR você ganha uma hidratação. Endereço? Rua da Prata, número 366. Aqui no coração de Barueri, estúdio PV, Paulo e Verônica, Mulher da Verdade.